O médico chegou e já tá dando atestado Pode beber, pode festar, que amanhã ninguém vai trabalhar porque Pode beber, sem preocupar, que amanhã seu patrão não vai ligar porque O médico chegou e já tá dando atestado Pessoal, olha só o que a vida faz com a gente, eu preciso explicar isso Antes que apareça alguns falando aí Olha o Zé Luiz, querendo aparecer mais uma vez Não foi, né? Essa ambulância aí do SAMU tava parada de frente de uma garagem Pedindo a saída e entrada de alguns carros, inclusive o meu Parado, né? Mal estacionado aí na rua Dificultando a passagem desse ônibus aí que vocês acabaram de ver Criando engarrafamento E a ambulância tava ali ligada Os socorristas não estavam por perto Nem vi pra onde foi Esperei durante uns 7, 10 minutos em nada Então eu mesmo, né? Tive aí que assumir o volante E resolver o problema, toda a situação Então, um abraço aqui pra minha mãe Mãe, eu só queria tanto que eu fosse o médico Acho que isso aí foi o que eu mais cheguei perto Tá bom?